Olá pessoal, tudo bem? Muita gente perguntou à velha como que você faz esses vasinhos aí, como que você pinta esses vasinhos assim, né? Então eu vim aqui, gente, especialmente explicar pra você como que nós vamos fazer isso. Então vamos lá, gente. Esse balde, assim, é muito, é ótimo aí pra gente fazer a nossa hortinha. O único problema é que ela não vem furado, não vem os furinhos aqui embaixo, logicamente, né? Então a gente vai ter que fazer os furos aqui embaixo, ok? Antigamente eu fazia com uma chave de fenda, pegava uma chave de fenda, esquentava lá na boca do fogão, deixa bem quente e você fura aqui assim, ó. Três, quatro, cinco, pode até fazer até de três a cinco furos, ok? Só que, gente, essa chave de fenda ficava pretinha quando faz isso, então eu levava bronca, né? A bronca do marido desse, da chave fica pretinha. Aí eu tive que aprender aí, gente, a usar isso aqui, ó. A máquina, máquina, como que chama isso? Aparelho? A furadeira. Aprendi a usar a furadeira. Isso aqui é uma furadeira? A pilha, né? É... A bateria, né? Aí a gente coloca, tá, gente? Mulher normalmente não sabe usar essas coisas, é difícil mesmo, eu também não sabia. Daí você coloca aí uma... Não sei como que chama isso, como que chama isso, Yuli? Não sei também. Você escolhe um do furo que você quer fazer. Eu achei até fininha ela, mas eu vou fazer, então, uns três, quatro furos aí, tá? Daí você prende ela bem, vê se tá bem presa mesmo, ok? E vamos lá! Yes! Gente, eu tenho quatro baldinhos aqui. Quatro quilos, então ele tem quatro quilos de terra. Ele é ideal aí, gente, pra poder plantar pimenta, até tomates eu consigo plantar nela, né? Então ele não ocupa muito espaço, então é ótimo. Então vamos lá furar agora. Ó o furinho que ficou, tá ótimo. A gente passou. Ah, meu pai de céu! De vez em quando acontecem essas coisas. Segura, agora tem que segurar, senão não sai voando. Olha só, que maravilha! E agora eu vou falar da tinta. Qual tinta que eu utilizo pra pintar isso aqui, ok? São essas tintas aqui em spray. Sim, olha, todas elas, né? Em spray que eu tenho, tá? Esses aqui, dourado, elas são lindas, né? É que é uma sobra aí das coisas de Natal que eu pintei, que eu fiz umas flores e pintei aí de dourado. Então, gente, eu utilizo essas sobrinhas aí, tá? E esse daqui é um azul que eu tinha, que eu comprei. Esse daqui eu comprei, um azul, né? Então a gente pode fazer azul também, tá? Mas o dourado ficou lindo, não ficou? Então vamos lá. A maneira de pintar isso, tá? Porque como ela é plástico, ele é um plástico, né? É diferente de você pintar numa madeira, sabe? Que ele absorve a tinta, o plástico ele não absorve. Então, vem aqui comigo que eu vou explicar direitinho pra você. Primeiramente, sempre você deve proteger o seu piso colocando aí um papel jornal, ok? Senão vai pintar todo o seu piso. Aí, a tinta, sempre você tem que, ó, chacoalhar bem, homogenizar bem a tinta que tá lá dentro. Senão ele tá separado a tinta e o óleo. Aí você não vai ter um bom resultado, tá? Então, bem, 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 bem mesmo, chacoalhe bem. Aí você vai começar a pintar. Pra começar a pintar, deixa ali numa distância aí de uns trinta centímetros, mais ou menos, pra você começar a pintar, tá? Não pode pintar assim, muito em cima, tá ok? Tá? De imediato, ele não vai cobrir todo o escrito, tá? Você vai ter que repintar aí, né? Pinta umas duas, três vezes, né? Sempre você observando se pintou tudo, ok? E se você tem, você é alérgica a produtos assim, você coloque uma máscara pra você poder fazer isso, ok? Né? E sempre olhe aí também o vento, né? Qual lado tá vindo o vento, pra você não ficar inalando tintas, certo? É muito fácil, muito, muito, muito fácil mesmo, tá? Aí você dá uma outra demão dessa tinta. Sempre dá uma chacoalhada. E quanto mais, assim, longe você pintar, é melhor. Ele pega melhor do que você. Se você pintar muito pertinho, olha só. A tinta escorre. Ó, tá vendo como a tinta escorre? Se você fizer isso de pertinho, né? Isso não é legal, né? Vai ficar uma pintura feia. Por isso que a gente faz longe assim, ó. Aí a tinta não escorre, tá ok? Olha só como ela escorre quando você faz de muito perto. Certo? Aqui nós já demos uma demão de tinta, né? Só a alça aqui embaixo da alça, mas tá ótimo. Aí nós vamos deixar assim, ok? E depois a gente dá uma outra demão de tinta nela. Aí vou fazer isso com todas essas outras. Primeira demão de tinta pronta. Agora nós vamos esperar secar. Pra depois dar a segunda demão de tinta. Bom, essa tinta aqui, gente, você pode encontrar em qualquer loja aí de tintas, tá? Olha, serve pra pintar, né? Madeira, metal, borracha, qualquer coisa, né? É uma tinta em spray, tá? Uso geral. Olha essa aqui também. Isso aqui é a interior, efeitos metálicos, olha só. Fácil, secagem rápida, fácil aplicação, ok? Você encontra em qualquer loja aí, tá? Esses baldes aqui eu consegui, né? Numa lanchonete de uma amiga minha que chama Vila Kiosk. Gente, muito obrigada, tá? Por fornecer esses baldes maravilhosos aí pra mim. Gente, eu ia dar mais uma demão de tinta, mas olha, ela tá perfeitinha, ó. Não enxerga nada. Tá ótima. Pra mim tá bom. Tá muito bom, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Nem precisa dar duas demão de tinta, tá perfeito. Só esse aqui que tá precisando de uma demão de tinta. Olha. Olha que cor linda que ficou aqui os meus baldinhos. E o azulzinho aqui, olha. E o meu azulzinho ficou assim, ó. Se bem que já existe, né? Caixa de sorvete azul. Eu não sei por que que eu pintei. Agora a gente consegue plantar aí, gente. Um monte de coisinha nesses baldes recicláveis. Quem gostou, já deixa um like aí pra mim. E quem não é inscrito, se inscreve no canal. Até mais. Tchau, tchau. Um monte de coisinha nesses baldes. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.